MÚSICA 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 Salve, salve galerinha! A Roosevelt pode estar aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne Galera, é isso aí! No jogo Monster Hunter Iceborne Bom, estou aqui trazendo para vocês esse belo vídeo aqui dois cinco fuzis arco leve com munição pegajosa aí galerinha pra em minha opinião né, os cinco fuzis arcos aí melhores aqui do jogo Monster Hunter World galera, que eu já utilizei aqui no jogo para munição pegajosa, munição pegajosa dois são cinco fuzis arcos que eu utilizei bastante aqui no jogo em minhas builds utilizando munição pegajosa dois galera, então estou aqui para falar dela né, mostrar a vocês aí a em minha opinião os melhores cinco fuzis arcos aqui de munição pegajosa leve beleza galerinha, então bora lá e antes disso não esqueça da aquela chinelada no joinha galerinha aquela chinelada bem dada no joinha quem puder compartilhar meu trabalho chamar os amigos para virem conhecer meu canal se inscreverem eu agradeço demais galera beleza, então vamos embora galera vamos começar do último lugar bom, em último lugar eu coloquei esse belo fuzil arco aqui bem bacana ele que é o fuzil arco que a gente pega na SAF GIVA é o hidrotiro da SAF galera a gente pega farmando lá na SAF GIVA né lá no evento da SAF GIVA é o fuzil arco para munição pegajosa número dois ele já tá ali upado em com as habilidades despertas né que eu deixei ali ó algumas habilidades, recuo, engastes ele tá dando aqui com a minha build um ataque de 398 é um belo ataque, um ataque muito bom 398 eu não cheguei a upar ele nas terras guias né somente despertei as habilidades dele ali então o ataque dele é esse aqui né mas é fazendo a né aquela paradinha nas terras guias lá upando ele nas terras guias provavelmente o ataque iria aumentar mas eu não fiz então vamos lá é o hidrossaf aqui da SAF GIVA utiliza aqui munição pegajosa número dois ele dá dois disparos galera só tem um disparo ali porque eu não estou utilizando mais munição elemento né com essa build ele só dá dois disparos de munição pegajosa um fuzil arco bem interessante é com um bom aí um bom ataque né além da munição pegajosa 2 ele também utiliza munição pegajosa 3 curativa, paralisante, sonífera 2, exaustiva munição de água no caso que a gente não vai usar é munição demoníaca que também sedativa é um fuzil arco aí bem versátil né com uma boa quantidade de munição galera e também tem dois engastes não dois não, um engastes porque o terceiro, o outro engaste ali eu coloquei nas habilidades dispersas então já vem com um engaste nível 4 que é bem interessante e o modo de personalização é aquele ali eu acho interessante utilizar dois assistentes de recarga evasiva né porque vão precisar vocês vão precisar desse assistente então em quinto lugar eu deixei esse fuzil arco galera é bom né quinto lugar tá aqui ó só que a gente tem que ter assistente se não acontece isso demora bastante armar então atirou deu essa paradinha aqui viradinha com a arma então é um fuzil arco que dá um dano bem bacana bem legal bem interessante usei bastante ele aqui com a build aqui né que eu fiz aqui no monster hunter né achei bem da hora então esse aqui é o quinto lugar do fuzil arco galera vamos para o quarto né vamos para o quarto lugar munição exaustiva né deixa eu botar munição exaustiva para vocês verem não tem recuo e também o carregamento dela aqui munição exaustiva não perfurante cadê a exaustiva ah tá munição pegajosa 3 ó interessante que o pegajosa 3 não tem recuo né da hora né não tem recuo bem interessante a munição pegajosa 3 é um fuzil arco aí que pode ser utilizado na munição pegajosa 3 paralisante 2 também não tem recuo a sonífera também 2 sem recuo né e exaustiva aqui também não tem recuo curativa curta aí uma munição que eu nunca usei no jogo demoníaca também não e a sedativa galera bom tá aqui o fuzil arco aqui que eu deixei em quinto lugar hidro tiro da saf né vamos agora para o quarto lugar vamos para o quarto lugar agora fuzil arco leve munição pegajosa 2 quarto lugar eu deixei esse belo fuzil arco aqui galera eu achei ele melhor do que o da saf jiva mesmo perdendo aqui em ataque galera o hidro da saf tem 398 o fuzil arco aqui o asa negra 2 né o asa negra 2 é aquele fuzil arco que a gente farma no yangaruga no yangaruga no yangaruga então ele é bem interessante bem bacana falando nisso o desvio do do hidro tiro é muito alto é um desvio muito alto do yangaruga é médio né já ficou bem legal então vamos lá vamos ver aqui do yangaruga aqui né que é o fuzil arco asa negra 2 ele tá com essa skin aqui que eu botei é a skin aqui do valhazaki galera achei bem bacana essa skin então eu botei aqui do valhazaki bom vamos lá o fuzil arco do yangaruga infelizmente esse fuzil arco aqui ele só tem um engaste ele não tem né mas o engaste dele é bom nível 3 ele não tem engaste nível 4 né diferente do hidro tiro né ele não tem engaste nível 4 eu não cheguei a upar esse fuzil arco aqui nas terras é guias né eu não fui lá upar mas normal ele já tá dando 3 8 9 3 8 2 né ali de ataque e já vem com 30% de afinidade modo de personalização foram aqueles ali eu acho bem interessante é deixar né 3 assistente de recarga evasiva e um substituto de recuo diferente do hidro tiro esse fuzil arco aqui ele já aceita 2 munição pegajosa galera então são tiro ali disparo rápido de 2 munições de 3 munições pegajosa tá dando 2 porque infelizmente eu não tenho aqui mais munição elemento mas são 3 é tiro de munição pegajosa é disparo rápido além da além também né dele também utilizar munição pegajosa 3 veneno 1 2 exaustiva 1 munição de fogo né o caso munição cortante munição sedativa galerinha beleza então tá aqui quarto lugar usei bastante fuzil arco eu achei ele melhor do que o do hidro tiro né que é aqui o do fuzil arco asanegra 2 bem da hora eu acho ele bem estiloso né que ele tem esse esse feixe aqui de de né de de balas aqui esse tambor aqui eu achei ele muito da hora bem estiloso mesmo é um dos mais estilosos que pra mim né que tem aqui no jogo aqui monster hunter então temos aqui a munição cortante né justamente ele precisa também desse recurso aqui de né recarga aqui vaziva sem isso aqui ele vai vai ser bem complicado então tem que ter esse recurso aqui né recarga vaziva pra ficar bem bacana a munição pegajosa 2 tá aqui ó bem da hora é um fuzil arco aí que dá um dano muito bom bem bacana usei muito esse fuzil arco aqui munição aqui venenosa ó não tem recuo já já é a recarga dele já é mais rápida munição perfurante eu não vou usar é um eu não uso é dispersa também não pegajosa 3 é pra esse fuzil arco é pra munição pegajosa galera então já tem aquele recuo né então tem um recuo bem alto né bem alto aqui é venenosa 1 acho que usei foi a 2 exaustiva demoníaca também não uso e a sedativa galera tá aí tá aí um belo fuzil arco aí que eu nas minhas batalhas né aqui nas caçadas aqui no jogo eu utilizava ele bastante galera bastante bem bacana aí e deixei ele em quarto lugar beleza galerinha então vamos para o terceiro vamos para o terceiro lugar agora fuzil arco leve para munição pegajosa bom em terceiro lugar temos esse daqui que é a armorrenda dementia esse fuzil arco aqui feio ele é feio galera horroroso esse fuzil arco é horroroso horroroso é o fuzil arco que a gente pega aí farmando né farmando no devil joe galera eu acho ele bem feio ele é bem feio é outro aí bem interessante fuzil arco tem um ataque bem forte o ataque dele né é mais uma vez eu não cheguei ao palo nas terras guias né então ele está dando ali 391 de ataque né é 391 ali de ataque ele só está perdendo né ele só perde aqui para o hidrotiro da saf que é 398 pouca coisa então ele aí tem um ataque bem bacana né ele tem um bom ataque de 391 é lógico se farmar lá nas terras guias o ataque dele vai ficar bem melhor é menos 20 de afinidade né mas isso não conta ele tem um desvio também muito alto o desvio dele é muito alto modo de personalização eu acho interessante deixar daquele jeito ali 3 recarga evasiva e um supressor de recuo né vamos agora nas munições dele né o que que ele utiliza bom ele está ali utilizando munição pegajosa 1 2 e 3 diferente dos outros galera ele já utiliza munição pegajosa 1 né ele já utiliza os 3 tipos de munição pegajosa que isso é bem bacana e munição pegajosa 2 ele tem 3 disparos né tá dando 2 ali né como eu já havia dito eu não estou utilizando aí mais munição elemento nessa build então ele tem 3 disparos né mas munição venenosa 2 sonífera 1 exaustiva 1 exaustiva 2 cortante e munição sedativa é um fuzil arco aí que também utiliza bastante munições galera é bem versátil também e o ruim dele que ele não tem gaste galera infelizmente esse fuzil arco aqui munição pegajosa 2 né a arma renda dementea ele não tem gaste mas mesmo assim né eu gostei muito dele pelo fato de ele ter um ataque bem forte é um ataque bem forte né mesmo não tendo engastes ali né compensa pelo ataque aí ser bem interessante então vamos lá munição cortante não tem recuo né aquela recarga vaziva aquilo ali se eu for deixar para recarregar normal já vai demorar um pouco né já tem aquela demora a munição pegajosa 1 já tem aquele recuo carregando normal já tem uma demora né então por isso que é bom ter essa recarga aqui evasiva a sonífera aqui a 1 não tem ó recuo nenhum munição pegajosa 2 aqui beleza um ataque bem bacana muito bom o ataque dele bem bacana mesmo a venenosa também não tem aí nenhum tipo de recuo e também já tem aquele carregamento melhor né e munição pegajosa 3 galera tem um recuo bem alto bem alto mas não demora tanto para fazer o recarregamento né da munição pegajosa 3 que é bem interessante então é isso aí galera exaustiva eu já usei né essa exaustiva aqui 2 é bom porque recarregamento automático é bem interessante ó então é isso galera e a mais é sedativa né sedativa tem 2 aqui ó tá em terceiro lugar esse belo fuzil arco aqui ele é feio demais né eu acho ele bem bem feio mas aí dá para botar uma skinzinha aí para melhorar isso né tá em terceiro lugar esse belo fuzil arco aqui que a gente pega farmando lá no devil jones galera agora vamos para o segundo segundo lugar vambora vamos para o segundo lugar aqui de fuzil arco aqui que eu acho top que eu utilizei aqui no jogo em minha opinião são os melhores em segundo lugar temos esse aqui ó arma quebra-luz galera a arma quebra-luz aqui né é um fuzil arco que a gente pega farmando no braquídeos colérico galera é o novo braquídeos aí esse fuzil arco ele tem com ele tem um dano ali com a minha bíblia de 391 dano que se iguala aqui a o fuzil arco aqui do devil jones olha só hein é o dano aqui bem interessante né bem bacana é o dano que se iguala aqui ó né então é vambora vamos falar sobre esse fuzil arco aqui ele tem ali afinidade ele já tem uma afinidade de 5% o desvio dele é muito alto né o modo de personalização eu deixei aqueles dois tipos ali ó dois alcance próximo e dois assistente de recarga evasiva galera é mais uma vez esse fuzil arco aqui ele não tem gaste então ele é parecido com o ar morrendo aqui de mentia né do devil jones ele não tem gaste deixa eu ver se ele tem gaste acho que eu tô vendo aqui não ele não tem gaste é verdade esse aqui também não tem gaste então vamos ver vamos ver melhor não ele tem gaste é claro que tem olha que beleza tava vendo errado ele tem dois engastes ali topzera galera ó o engaste nível 4 o engaste nível 2 por isso que ele levou aqui a segunda posição galerinha oba tem dois engastes bom é galera isso aí ó é um belo fuzil arco aí com dois belos engastes isso aqui é bom é bom por isso que ele ganhou a segunda posição aí em minha opinião galerinha então vamos lá que que ele usa ele é um fuzil arco também bem interessante bem completo olha só munição pegajosa 1 2 e 3 sendo que a munição pegajosa 2 ele só vai dar 2 tiros de disparo rápido né e mais munição venenosa que é ali o disparo recarregamento automático né a venenosa 1 ele tem paralisante 1 ele também tem exaustiva 1 exaustiva 2 fora a munição de fogo que eu não utilizo munição cortante e a munição sedativa galera bom fuzil arco aí bem interessante né é pra ser utilizado aí com munição pegajosa número 2 é um fuzil arco também utilizei bastante aqui né depois que o que eu consegui pegar esse fuzil arco eu farmei lá no braquídeo escolérico né utilizei bastante aqui então é um fuzil arco aí bem bacana aí galera bom munição cortante tem um recuo aqui bem grande esse recuo bem grande é um recuo né é lógico que dá pra gente mexer ali nas personalização galera né a gente pode botar ali é anti recuo né que aí vai ficar bem melhor vamos ver aqui eu botei 2 aqui assistente aqui de 2 aqui alcance próximo mas dá pra gente botar aqui ó 2 recuo mas mesmo assim é aí vai ficar alto ó já não vai ficar munição cortante muito alto vai pra alto botando 2 ahn exaustiva também vai pra média então dá pra gente pôr aí né mexer aqui e botar ó 2 supressor de recuo né dá pra botar aqui 2 supressor de recuo que já vai melhorar um pouco né olha lá já deu aquela melhoradinha carregamento dele também não é demorado então é um carregamento aí mais ou menos é munição pegajosa 1 né tem aquele recuozinho ó também é um recarregamento rápido de munição pegajosa 1 a munição pegajosa 2 que é no caso é a munição aqui que eu utilizava com esse fuzil arco né ele é feito para utilizar a munição pegajosa 2 já que ele tem ali o rápido fire ó tem que ter essa recarga vazia ó porque se não tiver vai demorar bastante arma ahn que mais que a gente pode usar aqui é a munição aqui pegajosa 3 tem aquele recuo bem grande mas também o recarregamento dele não é demorado não é demorado é venenosa aqui bem interessante paralisante muito bom também ó exaustiva ele utiliza a 1 e a 2 exaustiva a 2 que já tem um recuozinho e também a sedativa não tem recuo nenhum tá aí galerinha segundo lugar esse belo fuzil arco que leve munição pegajosa número 2 que é o fuzil arco que a gente farma lá no braquídeo escolérico agora vamos para o primeiro lugar galerinha primeiro lugar de fuzil arco leve para munição pegajosa em primeiro lugar nós temos aqui um fuzil arco bom demais pra mim é o melhor fuzil arco que tem no jogo galera é o melhor fuzil arco utilizo muito muito mesmo esse fuzil arco esse aqui ó 10 mil volts galera 10 mil volts esse belo fuzil arco aqui ó 10 mil volts 10 mil volts é o fuzil arco que a gente pega farmando no rajang é o rajang normal ele tá com essa skin aqui que eu achei da hora né é a skin que eu botei aqui eu botei uma skin aqui do de um kijar né lá do do kijarzinho e depois eu botei aqui do braquídeos né pra ficar bem bacana mas é o fuzil arco que a gente farma lá no rajang galera o rajang normal esse fuzil arco aqui ele tem o maior ataque de munição pegajosa é o maior ataque é o dele tá dando 437 de ataque galera é o maior ataque dele ali eu já fiz umas melhorias nas terras guias já fui lá nas terras guias então já mexi nele um pouco então ó 437 de ataque galera é o maior ataque que tem aqui é o dele é um fuzil arco muito bom é o pra mim o melhor eu gosto demais desse fuzil arco aqui ele tem uma vantagem que eu acho bem bacana eu vou falar depois eu vou tá falando aqui da vantagem dele né que eu acho bem top é o ataque tá ali né ele tem menos de 10% de afinidade desvia muito alto modo personalização eu gosto de deixar daquele jeito ó três acidentes de recarga e um cano longo né é bom vamos lá ele também tem o engaixo nível 4 ele já vem com o engaixo nível 4 né que isso é bem bacana né isso aí já ajuda bastante esse engaixo nível 4 bem top bem da hora é as munições deles né dele ele não vem com munição pegajosa 1 mas ele tem a munição pegajosa 2 que é o que é o meu interesse em munição pegajosa 2 ele também utiliza o 3 paralisante 2 exaustiva 1 exaustiva 2 munição de raio não vem no caso munição de armadura e munição sedativa galera então tá aqui em primeiríssimo lugar esse belo fuzil arco aqui 10 mil volts que é o fuzil arco que a gente pega farmando no rajang galerinha é isso aí no rajang bom agora vamos lá vou falar pra vocês aqui qual o diferencial dele porque que eu coloquei em primeiro lugar galera porque vamos embora primeiramente vamos com munição a munição pegajosa 2 que essa aqui ó primeiro lugar porque a munição pegajosa 2 aqui galera é recarregamento automático e isso aqui e não tem recuo vocês podem ver que não tem recuo munição e recarregamento automático é a melhor coisa que tem galera isso aqui dá um diferencial danado vocês não precisam parar né pra utilizar pra carregar o seu fuzil arco né utilizando aquela função de recarga ali evasiva e tal então é só atirar atirar e se preocupar só em fazer munição então é é a maravilha por isso que pra mim ele leva o primeiro lugar galera isso aqui é bom demais então com esse fuzil arco aqui eu já encari o rajang normal rajang furioso coxala da hora zinogre angaruga é um fuzil arco especialmente feito pra tá encarando eles galera pra tá encarando eles aqui por isso que eu gosto demais desse fuzil arco esse fuzil arco aqui é meu xodó galera não tem fuzil arco melhor em minha opinião aqui no jogo do que os 10 mil volts aqui farmado no rajang muito da hora além do mais que ele também tem aqui munição pegajosa 3 pode usar também ó mas já tem aquele recuo já tem o recuo mais assistência de recarga 3 sem te recarga dele por isso que eu cujo de botar já ajuda já ajuda ó tá vendo? né? se eu quiser usar munição pegajosa 3 já tá bem tá ó já tá bem da hora ó munição de raio não venham caso a munição paralisante também tem aqui ó recarregamento automático e a munição paralisante 2 munição exaustiva 1 e também tem a 2 né é lógico que é melhor utilizar a 2 né porque já vai dar um efeito melhor também recarregamento automático e por último não tem também aqui armadura aqui a munição de armadura coisa que eu nunca usei nunca usei essa munição e a munição sedativa galera aqui tem um recuo também tem um recuozinho mas é aquele recuo leve dá pra fazer aquele recarregamento rápido aqui ó é isso aí galerinha tá aí top 5 de fuzil arco aí leve para munição pegajosa 2 em minha opinião em primeiro lugar eu deixei esse belo fuzil arco aqui que é o do rajang de 10 mil volts dá um dano muito forte muito poderoso mesmo 482 ali de ataque né com essa minha build e é isso aí galera é topzera então tá aí o top 5 fuzil arco leve munição pegajosa valeu galerinha e até a próxima valeu e fui e aí